O núcleo de desenvolvimento da criatividade, o Nodecri, surgiu em 1985, com a preocupação de tratar de temas relacionados à linguagem, espaço urbano, a relação da linguagem nas cidades, e também preocupação com temas ligados a jornalismo. Em 1992, foi criado o Labeurbi, que é o Laboratório de Estudos Urbanos, já com foco em questões ligadas à linguagem e ao saber urbano. O Nodecri já surgiu com essa preocupação de lidar com o público. Então, vários projetos, desde o início, são relacionados com a sociedade. Em relação à pesquisa, a pesquisa é sempre interdisciplinar, nos dois laboratórios. A gente vê, por exemplo, no Labeurbi, bastante preocupação com a questão da arquitetura, do urbanismo, além das questões de linguagem, análise do discurso, que é a principal linha do laboratório, e que também está no LabJor. O LabJor, hoje, produz cinco revistas de divulgação. O Labeurbi tem a revista Rua, que é super importante na área, é uma referência. Um dos primeiros projetos da universidade, que foi a Bola Vai Rolar, era uma bola vermelha, muito grande, que representava uma daquelas bolas que tem no mapa, que tem na logomarca da Unicamp, e que ela circulou pela universidade inteira, que era a ideia de mostrar essa interdisciplinaridade da universidade. Então, a gente acaba tendo um contato e uma relação, em todos esses anos, com a Unicamp inteira. Então, acho que tem um papel importante aí.